E a Polícia Civil de Rio Preto investiga um caso de estupro contra dois irmãos. A ocorrência foi no mês passado, mas só foi registrada agora. Deve ficar preso temporariamente por 30 dias o homem suspeito de ter estuprado dois irmãos em Rio Preto. Segundo informações da polícia, as duas crianças estavam brincando na rua quando o suspeito estacionou o carro e ofereceu dinheiro a eles. Os dois entraram no veículo deste suspeito e ficaram ali rodando com ele por várias ruas, vários bairros da cidade. Em determinado ponto, um local mais ermo, uma mata, próximo a uma mata, esse homem teria parado o veículo e abusado sexualmente destas duas crianças de 7 e 10 anos de idade. Quando eles chegaram em casa, eles relataram para a mãe o que havia acontecido e a mãe então procurou a polícia. Com as características deste suspeito, a polícia conseguiu localizá-lo e prendê-lo. Agora, a Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto investiga esse caso. Ele estando detido temporariamente, as investigações prosseguem o mais rapidamente possível, porque o prazo desta prisão temporária é de 30 dias. Assim que colhidos todos os elementos possíveis, acostados aos autos, aos laudos periciais faltantes, a investigação vai terminar com o relatório e que vai ser encaminhado ao Ministério Público e ao Judiciário. Alguém mais deve ser ouvido ou não? As crianças já foram ouvidas, né? As crianças serão ouvidas em sede de depoimento especial em juízo, conforme determina a lei. As crianças já foram ouvidas em sede de depoimento especial em juízo,